bom dia meu nome é giovanni augusto trabalho lá na rede shopping formato é eu recebo várias ligações diariamente de todo lugar do brasil tá e assim a coisa quando eu falo para o cliente que eu acharia melhor ele ligar para um técnico perto dele ou seja na é na é na é na região que ele está 90% falar que é mais técnico aqui é muito custoso de achar eu não sei se o técnico é custoso de achar ou se ele não quer pagar o técnico e tá tem duas coisas assim e aí eu conversando com um amigo meu que desenvolve site é uma coisa mais simples eu falei vamos vamos fazer um negócio vamos fazer um site chamado aí eu consegui registrar esse nome www procuro profissional.com.br para o técnico entrar e colocar o nome dele ali em profissional aí o cliente vem tá põe aqui localizar profissional vamos dar um exemplo de é de é de teste que eu fiz aqui eu não sei porque essa plataforma ela tá demorando demais no meu computador nos outros computadores ela não demora não mas eu abro aqui ele vai localizar vamos foi eu vou ali e ponho é comunicação visual técnico impressora digital ele vai aparecer os técnicos que ele tem como isso daqui ainda eu não divulguei não falei nada tem o meu nome lá mas isso daí é uma coisa fácil de resolver na hora que entrar muita gente vai ter é ou você vem aqui cadastrar cadastrar o o seu nome como profissional pode ser pessoa física ou jurídica joia então gente fica aí é eu peço ajuda de vocês pra gente divulgar esse site que é uma coisa que eu quero agilizar a coisa que eu quero assim dá para o cliente a visão então ele vai lá localizar profissional ele vai pôr o estado que ele está e a cidade aí ele vai procurar o mais próximo possível se na cidade dele não tiver então procura no estado aí você vai ver a lista todinha para onde o cara atende onde o cara mora para ficar mais perto deslocamento e ficar mais em conta esse trajeto do técnico até o atendimento da sua marca porque todo mundo tem que pensar uma coisa quando ele compra uma uma máquina de impressão digital ele tem que ter consciência que a máquina não vai até o técnico é o técnico que tem que até a máquina então ele tem que colocar isso também no custo dele de produção que eu tenho certeza que todo mundo coloca joia não sei porque minha internet que deu uma parada mas tudo bem lá agora que entrou mas é os meus dois computadores em aqui estava meio falhado então esse é o cadastro você pode cadastrar a pessoa física jurídica identificação é o seu e mail com a senha né para você mudar quando você pôr aqui no set o seu set você manda buscar set ele vai buscar o set então ele já vai colocar a sua rua o bairro a cidade o estado tudo isso você não precisa colocar você só vai colocar o número complemento apartamento será o que é telefone celular e telefone de contato é o fixo né é um é um telefone fixo um celular ou dois celular ou dois filhos e esse aparecer no site quando ele aparece assim se você quer que o seu telefone apareça no site se aparecer se vai dar liberdade de qualquer cliente te ligar e aqui nós temos aqui os estados ó então minas você clicou ele vai inserindo minas goiás é a seia bahia goiás tocantins então eu eu assim eu boto pra vocês uma dica é não coloco o brasil inteiro não porque fica uma coisa muito generalizada coloca mais perto de você que às vezes o cara te procura mais rápido entendeu tem alguns que vai atender brasil inteiro pode colocar só falar assim para ter um resultado a categoria você clica ele vai a lá comunicação visual aí você compõe lá comunicação visual especialidade sua você é o que acabamento adesivador arte finalista empresa de comunicação visual isso é pra pessoa jurídica essa daqui né você é impressor profissional em perfil de cores serralheria ou técnico de impressora digital então vou pular técnico de impressora digital e aqui você pode seleciona equipamento tá se você errou aqui você não é tédio impressor digital se manda excluir e ponho seleciona equipamento impressora digital impressora alta então impressora digital aí você vem aqui a marca tá aí você tem várias marcas aqui então vamos por roland marca seleciona o modelo aí como são muito modelos eu pus por tinta então você pode por solvente sublimação solvente uvi sublimação ou vei sublimação e esse campo aqui gente é muito importante esse daqui é onde você põe as suas referências sua certificação então eu fiz treinamento na roland eu fiz treinamento na ampla eu fiz treinamento na época eu fiz treinamento é treinamento ao que data eu fiz treinamento no hp isso vai fortalecer a sua visibilidade dentro do site tá então a gente sabe que você tem algum conhecimento técnico dado por alguma indústria de máquina já é uma carga ou se você não tiver coloque o que você tem olha já trabalhei tanto tempo no mata já tá eu já trabalhei tanto tempo com mimac faço isso faço aquilo pronto mas especifico daqui é muito importante e se você quiser bota um perfil seu nem sabe que tem muita gente bonita e feia né então não põe a foto do brad pitt pensando que os caras vai as moças vai te chamar porque seu brad pitt e nem põe a foto da angelina de olí porque eles vão pensar que vai chegar a angelina de olí lá então põe a sua foto não tem importância se é bonita ou feia e clique em cadastrar pronto na hora que você clicou em cadastrar ele manda o e mail ea gente libera para você começar a aparecer no site aí o cliente vamos por quem está procurando profissional ele vem aqui localizar profissional vamos supor que eu quero localizar uma categoria então põe aqui comunicação visual então a gente já tem comunicação visual confecção com som civil decoração higiene beleza informática é profissional do direito que é advogado outras coisas profissional liberal e refrigeração então comunicação visual especialidade vamos supor arte finalista vocês vão falar que eu só pus o meu seleciona equipamento não tem arte finalista não tem equipamento e estado aqui ó minas gerais eu quero em minas gerais então quero saber quem está em minas gerais e na cidade eu posso por também qualquer cidade então é que eu não vou por eu vou ver aqui se ele vai achar alguém é aqui então achou aqui gerson tiago que são especialista em arte final tá bom então a gente quanto mais gente a gente colocar melhor pra gente trabalhar tá me me ajude nessa empreitada e desde já agradeço a todo mundo grande abraço a todos